Jornal Cidade, oferecimento Colonial Agropecuária, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne. Reunião Câmara de Janaúba. Secretário de Saúde, Dr. Helvécio Ambuquerque, usa a tribuna para prestar esclarecimentos. APAC de Janaúba. Praticamente pronto o prédio. Será inaugurado em janeiro. Reforma do estádio de Porteirinha. Novo gramado, pistas e melhorias nas arquibancadas. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos. Olá, muito boa noite. Eu sou o José Moreira do Jornal Cidade. Hoje, terça-feira, dia 28 de novembro de 2023 e a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade. Deixa eu perguntar a você, meu amigo e minha amiga. Você já baixou o nosso aplicativo? Nós estamos no Play Store. É só você pegar o seu smartphone ou a sua Smart TV e digitar a Web TV Cidade Janaúba e você terá aquela programação que já sabe, com muitos documentários, muitas matérias, muitas dicas e as receitas que só a Web TV Cidade Janaúba. Além da nossa programação local, que é vasta, que só a Web TV Cidade Janaúba tem pra você e sempre trazendo muitas e muitas novidades. Falando de novidade, meu amigo e minha amiga, as suas segunda, quarta e sextas-feiras, a hora do almoço, ficaram diferentes. Você acompanha conosco o Rádio Esporte, uma parceria da Itatiaia com a Web TV, trazendo tudo do esporte mineiro aqui pra você, meu amigo e minha amiga. Tá ok? Vamos começar o nosso Jornal Cidade nessa terça-feira abençoada? Vamos falar da última reunião que aconteceu na Câmara Municipal de Janaúba? O secretário de Saúde aqui do município de Janaúba, doutor Elvésio Ambuquerque, usou a tribuna da Câmara para prestar esclarecimentos. Acompanhe conosco na tela. A reunião na Câmara de Janaúba aconteceu na segunda-feira, dia 27 de novembro. Através de um requerimento da vereadora Carmelina Romana, o secretário de Saúde de Janaúba, doutor Elvésio Ambuquerque, usou a tribuna para esclarecer assuntos relacionados à saúde do município. A situação precária da saúde no município, quando a administração do prefeito José Aparecido assumiu a prefeitura, foi apresentada. Na última gestão que agora saiu e que nós estamos entrando, ela foi rejeitada por 81% extremamente rejeitado pela população de Janaúba. Uma votação de ruim ou péssima, regular mais 10%, quer dizer que o contingente de insatisfação era algo sobrenatural. Aí encontramos um hospital abandonado, acéfalo. Os resultados, depois de quase três anos, foi mostrado em todos os setores da saúde em Janaúba. Várias perguntas foram feitas pelos vereadores e respondidas pelo secretário doutor Elvésio, que foi muito elogiado pelos resultados positivos que a saúde de Janaúba alcançou em três anos. A segreda da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, eu não tinha que lutar com o que ficou para trás, mas em construir o novo. E aqui, essa construção do que foi feito até hoje, foi uma construção em todas as mãos. Eu agradeço veementemente a todo o grupo da saúde que trabalha dioturnamente, cada um dos profissionais da saúde. Agradeço principalmente ao nosso prefeito, que foi extremamente sensível. E quando eu fui aceitar, eu falei, olha, eu só peço uma coisa, que a gente possa andar planejando e que a gente tenha autonomia. Jamais nos foi negada a autonomia. E também nesta casa, que fui muito bem acolhido e que nos ajudaram a fazer a transformação. Pois é, pessoal, vocês puderam acompanhar aí a saída do doutor Elvésio na Câmara Municipal, na reunião de ontem, dia 27, aqui no município de Janaúba. No que a gente já aproveita a oportunidade para parabenizar a Secretaria de Saúde, no nome do doutor Elvésio, de todos os profissionais que a gente tem visto aí, trabalhando e muito, muito desenvolvimento. Vocês veem aí a Fundajan, aí o Hospital Fundajan, como ficou esse atendimento aí, pediatra, e agora também em reforma que vai ampliar vários setores. A gente vê aí também o Hospital Regional como postos de saúde aqui do nosso município. Foi mais ou menos uma prestação de conta que ele foi lá, agora chegando ao final aí do ano de 2023, e é importantíssimo essas idas aí na Câmara Municipal de Janaúba. Tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos continuar aqui no município de Janaúba, só que nós vamos falar da APAC Janaúba, que está praticamente pronta e será inaugurada em janeiro de 2024. Mas antes disso, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.